Então... 140 Bomberman 4 120 Gatinho Azul 2 70 Baseball Verde 40 DK 160 Super Dog Fighter Dificinho de navinha aqui, viu? 140 F1 Grand Prix 120 Mario All Star 140 Street Turbo 140 Troll Wrestling 1 80 Kirby 120 Robozinho Verde 50 Baseball 2 40 Ó É um dos Fórmula 1 que eu mais gostava de jogar Aguri Suzuki F1 Hero 120 reais F1 Exaust Head 120 Cuiu Cuiu Rosa, é mais fácil, não lembro o nome 50 Recite Stage 40 Jacaré Verde 50 Fatal Fury 2 160 Sword World 120 DK 160 Poemon 60 Wario 140 140 Sunk of Fever 2 40 Secret of Mana 2 120 Street 2 Turbo 140 É um monte de robozinho 40 É Dinossauro Rosa 50 Peixe 2 40 Amazing Tennis 80 Silvallian 50 Bomberman 2 120 Golem Ghost 240 Card Master 100 reais Hop 50 120 120 120 120 S é um dos melhores Fórmula 1 que tem Fórmula 1 Circus 2 120 Fórmula 1 Circus 2 50 50 Paralien 2 80 Paralien Seus locações Gilberts 3 110 Fartes Eleven 2 120 Formation Soccer 1 50 Jungle Book 110 É... Mano, escreve uma impressa aí que eu tô com preguiça 140 Leon Pegando Fogo 120 Mickey 2 140 Difícil de vir, tá? Presta atenção Space Ace 180 Progressive 2 60 World Heroes 2 140 Switch Bit De 2,100 por 1,900 Ou do Animal Crossing De 2,900 por 2,700 Ou OLED De 2,300 por 2,100 PC em guineo A nata dos 8 bits E aqui Jogos de navinha É o que há de melhor 2 mil reais 2,900 por 1,900 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 por 1 Será que ele já vai com o Everdrive? Será que ele já vai com o adaptador para RGB? Só aqui tem quem conta. Family Computer, R$ 1.200. Se tiver disponível o Play 1 japonês e o Gamecube, vou querer. Everson Silvus. Está disponível os dois, Everson. Está aqui, olha. Play 1 japa e o Gamecube. Estou separando para você, mas mando a mensagem no WhatsApp agora, beleza? Super Famicom, R$ 1.200 na caixa branquinha. Até coloquei um plástico nele aqui. Não é que eu não quero mostrar para vocês, tá? É só para proteger mais. E eu falei que esse aqui tinha uma pegadinha. Vocês nem esperaram, Daniel Cunha. Não é R$ 1.200, é R$ 1.000, tá bom? Play 4 FET. Na caixa, R$ 500. R$ 1.600. Infelizmente, não vai dar para mostrar ele nem tirar da caixa, tá bom? É o último console de hoje. R$ 1.500. É o último console de hoje. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.400. R$ 1.400. É o último console de hoje. R$ 4,200, praticamente zero. Rafael, compra que nós negocia a forma de pagamento. É louco. Lacrado, não? Claro. Por R$ 4,200? Não.